E uma iniciativa chamou a atenção de quem passou mais cedo por pontos de grande movimentação da cidade do Rio. Foram oferecidos abraços grátis aos passageiros do VLT, das barcas e dos ônibus que chegavam e partiam do Terminal Intermodal Gentileza. A ação foi promovida por voluntários do Instituto Help, que atende pessoas com ansiedade, estresse e depressão. Havia ainda cartazes com mensagens motivacionais. A iniciativa foi para marcar o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e terminou por volta das 11h30 da manhã.